Olá meus amigos, aqui é o Guerreiro da Pesca e da Arte mais uma vez Continuando aqui, eu trabalho aqui no sítio do meu amigo Regis Oliveira, canal Cultura Roceira e Urbana E também Viver em Aquiraz, são dois canais que ele tem Cultura Roceira e Urbana e Viver em Aquiraz Rapaziada, mais uma vez aqui, continuando aqui, registrando aqui O sítio dele, fiz o outro vídeo, né Terminei aqui nessa entrada Das bananas Agora, vem comigo rapaziada Vamos ver o resto, vamos conhecer aqui mais o sítio dele Aqui nós vamos entrar aqui nessa matinha Acompanha aí rapaziada, acompanha aí Olha aí, que bonito Amigo Aguinaldo, estou aqui na mata Já estou um pouco longe já Da casa, fica lá em cima Estou entrando na mata aqui Não se preocupe, amigo Aguinaldo Aguinaldo aí do Chácara Família Rocha Batista Aqui não tem onça Deixa comigo, estou sozinho aqui É no meio do Bananal, no meio da mata aqui Na beira do rio Não se preocupe que Quer dizer Eu não sei, eu nunca dei aqui, mas Eu acho que não tem onça Vamos lá Se esse vídeo for para o ar É porque eu não encontrei nenhuma onça Vamos lá É brincadeira meu amigo Aguinaldo É brincadeira meu amigo Mas é isso aí O guerreiro está aqui Mostrar para vocês aqui Mais um pouco do sítio Do meu amigo Reis Oliveira Vamos lá O negócio aqui é Banana por tudo quanto é canto Rapaziada Os cachos enormes Tem umas ali Mutuca por perto Aqui tem um corgo Corgozinho que passa com água aqui Cortando o sítio dele Tá bom Passar aqui por cima Dessa ponte improvisada Olha a ponte improvisada rapaziada Acompanha aí Aqui não tem miséria não Acompanha aí rapaziada Guerreiro se aventurando no meio Da Das matas aqui Olha aí Ah como tem mutuca Negrada Como tem mutuca Rapaziada Então Estou entrando aqui no Bananal Rapaz Aqui o negócio é sério Viu Não sei se está para vocês virem aí Olha aí Olha a altura dessas bananas aqui Olha aí rapaziada A altura das bananas dele aqui Rapaz é mais alta Do que um coqueiro Meu amigo Enorme o Bananal dele aqui Viu Meio paciente Rapaz o negócio aqui é meio Camarada está aqui sozinho Hora dessa aqui Não é legal não Viu rapaziada Sem conhecer o local Olha aí Quantas bananeiras ele tem aqui E o negócio aqui é meio assustador Andar sozinho aqui Nesse Bananal dele aqui Estou longe já Rapaziada Eles ficaram lá no tanque dos peixes Eles ficaram lá em cima No tanque dos peixes E eu estou aqui sozinho Ah sou cabar homem Vamos lá Muita banana Muita banana E as bananas dele é enorme Olha lá o tanque Viu rapaziada Para que você veja lá Traxe de banana E é muito bonito aqui Muito bonito mesmo Quero registrar aqui O cinto dele Até para os meus amigos aí Assistir E também para ficar registrado Para a gente lembrar De um negócio Esse aqui é muito show Olha aí Corralinda Bananal enorme Tem a cor meu amigo Tem a cor Até relado aqui dentro Viu para a gente chegar No final do terreno do homem Olha Está ali o rio Passa ali rapaziada Não dá para ver Porque está cheio de tabuba dentro Cheio de tabuba Não dá para ver não Banana para cá Doidado Banana enorme Mais do que o coqueiro Mamoeiro É Mamoeiro Mais banana E vou aqui para dentro Aqui O que é que tem aqui Vai baixo Mamoeiro Mais bananeira Aqui O cano Passa aqui Da irrigação dele Água Ele tem muito aqui Muita água mesmo Viu rapaziada Sacar Estou seguindo aqui Para frente Estou seguindo aqui Uma varedinha Que tem aqui Vou ver Vou ver Até onde vai Acompanhe aí Rapaziada Fica ligado Não sai daí não Não deixa o guerreiro Só nessa aventura não Olha aí Pé de mamão Para todo quanto é canto aqui Coqueiro Rapaz Aqui O negócio aqui É meio Olha o tamanho Olha esses pés de mamão Rapaziada Olha aí Olha a altura Que é Esses pés de mamão Meu amigo Olha aí Isso não é um pés de mamão Isso é um coqueiro Dos grandes Aqui tudo é gigante Olha aí Estou tudo fechado Aqui Olha aí Rapaz A terra dele aqui É bem fértil mesmo Viu rapaziada Bem mesmo Todo tanto aqui Então rapaziada Vamos encerrar esse vídeo aqui Está certo Vai ficar muito comprido E essas imagens São lindas E maravilhosas Aqui Diretamente de Pittencorte Ceará Brasil Guerreiro da Pesca e da Arte Sozinho No meio da mata Do outro lado Lá Já é O rio Fica aqui Tá bom O rio fica aqui Onde tem aquelas tabubas Do outro lado Já é o Outro terreno Enfim Olha aí Coisa linda Coisa linda Rapaziada Se vocês estão gostando Do vídeo do guerreiro Deixa um joinha Para o guerreiro Cheio de mutuca Nas pernas O guerreiro deixa Um Dois Para vocês Isso aqui para mim É uma aventura Muito muito tempo Que eu andava nos interiores Agora Fui É nóis Deixa vamos trabalhar Tchau 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 Tchau